Olá, criança tem que brincar, se mexer, dançar. O balé, por exemplo, é uma atividade bem completa. Então, vamos falar sobre os benefícios do balé. Estão com a gente a professora de balé, Beatriz Molinari, e a Priscila Silva, que tem dois filhos. O Tarcísio, de 5 anos, que está ali desenhando, e a Manuela, de 10 anos, que está aqui ao meu lado, né, Manu? Sim. E você faz balé desde que idade? Desde os 6 anos. E você gosta de fazer balé? Gosto. E foi uma opção sua, Priscila, ou ela que quis fazer o balé? Não, foi uma escolha dela. Lá, em casa, a gente nunca forçou o que fazer. Ela sempre pedia, mas eu não achava que estava preparada. E quando ela já estava com 6 anos, o Tarcísio já tinha nascido, ela, Ah, mãe, eu quero fazer balé. Aí eu busquei, assim, na região, uma escolinha, coloquei e se encantou. Que legal. E a mãe veste a camisa. E a mãe veste a camisa, né? A mãe de bailarina. E a mãe veste a camisa, com certeza. Você também já fez balé? Não. Você nunca fez? Não, nunca fiz nada de dança. E, Beatriz, quais os benefícios do balé, né? Porque a gente sabe, né, que muitas crianças fazem o balé desde pequenas até, né? Os benefícios são inúmeros. Não só para o físico, a postura das meninas, mas é disciplina, é organização, é saber trabalhar em comunidade, dividir, entender, ganhar, perder. Então, assim, são inúmeros. E, Beatriz, você falou das meninas, porque a gente sabe que a maioria aí nos cursos de balé é formada por meninas. Mas os meninos também podem e devem fazer, não é? Tem, tem. E nós temos bastante meninos, já estamos com um quadro, assim, de alunos da escola de 15 meninos, de 8 a 23 anos, passando por todas as faixas etárias. E o mais importante é que a maioria está chegando na escola pelos pais. Então, é o pai, é a mãe que traz. Aliás, no programa de hoje, a gente ainda vai falar com o bailarino também. Aguardo. Manu, e o que você gosta no balé? Por que você escolheu fazer balé? Porque eu acho muito legal, acho que é uma arte de dança muito bonita. E você gosta de dançar, de se apresentar para outras pessoas? Sim. E você fez bastante amigas lá no balé? É, sim. Tem meninos lá também? Não. Não? Só meninas? Só. Conta para a gente, como é que é a sua rotina no balé? Eu faço balé de terça e sexta. Quando eu chego da escola, eu faço mais na sexta, porque terça-feira eu não posso. Aí eu chego em casa, da escola, eu almoço, me arrumo e vou para o balé. E daí são quantas horas de aula que você tem? São uma hora e meia. Bastante já, né? Porque você já faz faz tempo, né? E como é que ela é como bailarina? Assim, a Manu, ela se cobra bastante, né? Ela é bem dedicada quando está nos ensaios. Ela não gosta que a mamãe de bailarina assista, porque a mamãe fica falando, faz isso, faz aquilo. Mas ela, por exemplo, na terça-feira, que é o dia que fica mais apertado o horário, ela sente por não ir, porque ela fala, mas eu preciso ensaiar, tem apresentação. Ou então, até para uma professora, pode até falar, que ajuda a ser mais flexível. Em casa, ela tenta fazer os exercícios. Eu acho isso muito legal. Ela se cobra bastante. Eu não preciso cobrar tanto quanto, mas ela se cobra bastante, ela gosta. O balé tem essa questão da flexibilidade, da postura também, que fica tão bonita, né? De equilíbrio. Ah, é bastante, porque desde pequenininha a gente já começa a trabalhar isso. Só que não é tão fácil. Existe a facilidade da pessoa que já nasceu com essa facilidade de flexibilidade e outras que passam a vida inteira atrás, mas a gente consegue com que essas crianças e moças e rapazes consigam o essencial. A Manu falou um pouquinho de quando ela faz o balé. Como é que tem que ser essa rotina, até para não ficar assim muito carregado para crianças? É, criança pequena, duas vezes por semana. Começa com os bebezinhos, 45 minutos, já é o ideal, porque elas se cansam muito rápido. Aí depois vai com uma hora, duas vezes. E aí vai aumentando para uma hora e meia, duas vezes por semana, depois três vezes por semana. E aí é todo dia. Ah, daqui a pouco a gente vai saber mais. Até porque tem gente que segue isso também como uma profissão, né? Não sei se você já pensou nisso, mas antes eu tenho aqui uma pergunta da Debbie Brito, de Guarulhos, São Paulo. Minha bebê tem dois anos. Tentei colocá-la no balé, porém me falaram que somente com três anos. Se sim, por quê? É isso mesmo? Sim, é muito bebezinho, ainda não interage, quer ficar com mãe, quer ficar com avó, quer ficar com babá muitas vezes. E a criança, ela precisa ficar junto, entender o que ela está fazendo lá. E que cansa, exige muito da criança. Então, a partir dos três, ou perto dos três, seria o ideal. Você tem apresentação todo final de ano, Manu? Sim, eu já fiz duas apresentações, que foi com fantasia. Ai, que legal. Você gostou? Gostei, só que esse ano não vai ter mais, só vai ter para as mães. Para as mães, mas vai ter essa apresentação para as mães. Vai. Ah, legal. E vamos ouvir a opinião dos telespectadores no Papo de Rua. Eu tenho um filho de três anos e meio, e se ele quisesse, com certeza eu colocaria ele no balé. Porque eu acho que balé é um tipo de dança, não é uma coisa que seja só para menina. Eu acho que os meninos também têm que participar disso. Então, com certeza, sem problema nenhum, colocaria no balé. Como tem menino que dança balé, tem menina que joga futebol, e tudo bem, né, Manu? Sim. Não é? Você já pensou em pôr o caçula no balé? Ele fala que quer fazer hip hop. Ele não quer encher. Ele fala, ah, não, mamãe, balé não, porque eu não consigo. Ele quer girar no chão, né? Eu falo que quer limpar a casa para a mamãe com a roupa. Mas ele imita a Manu, quando a Manu faz algumas coisas na escola, que ele consegue ver, porque a gente não acompanha os ensaios, até a professora pode falar, para não atrapalhar, né, as crianças. Mas aí ele fica em casa, põe o quadro dele lá e fica dançando, muito bonitinho. Ah, e já era também, eu tenho para os pais acharem que, ai, não é coisa de menino, né? É, menino tem que, pode dançar também, não é? Deve dançar e tem muito talento. Chega assim, crianças, meninos, que é impressionante. E eles vinham dançando em casa, por isso que eles pedem e hoje em dia estão lá fazendo aula, felizes, dançando. E olha que legal, né? Ainda no programa de hoje, nós vamos ter uma reportagem sobre balé para cegos. E no próximo bloco, um bailarino aqui no estúdio. Este é o Papo de Mãe e estamos falando sobre balé. Neste bloco, a gente recebe o bailarino e professor de balé e jazz, Raul Barbosa. Raul, você começou a dançar com quantos anos? Eu comecei a dançar com 16 anos. Quer dizer, começou mais tarde, começou na adolescência. E foi uma opção sua. Você já dançava, já gostava de balé? É, eu sempre gostei de dançar. Desde criança eu ficava me divertindo em casa. Só que minha família nunca teve essa cultura da dança, da arte. E eu sempre fui extremamente tímido fora de casa. Então eu só me soltava em casa. E a mãe ficou muito preocupada de eu não poder desenvolver trabalhos em escola, trabalhos sociais, porque eu tinha essa timidez. Ela me colocou na aula de teatro primeiro. Eu acho que seria menos pior para a família se fosse o teatro, a princípio. Porque tinha preconceito dentro da sua família? Tinha, dentro da minha própria casa, eu sofri muito preconceito. Até mesmo dentro de mim. Até eu aceitar que eu era bailarino, demorou um pouco. Foi um processo bem lento. E aí com o teatro eu acabei conhecendo as outras artes. A dança, o balé. E aí eu me apaixonei e falei, é isso. E virou sua profissão. É isso. E isso acontece muito, Beatriz? Dos meninos até iniciarem no balé mais tarde, até porque sofrem preconceito na família. Muito, muito. Assim, a escola já, o estúdio de balé cisne negro onde eu trabalho, já teve muito menino que chegou lá, mas é que sofreu demais em casa. Até que eles conseguissem provar para os pais que eles eram capazes. Que aquilo não era um passatempo, que não era uma brincadeira, que é uma profissão. Isso daí demora e demora bastante, infelizmente. E vocês têm um atendimento especial para os meninos lá? Tem. Todos os meninos que chegam lá, se a gente vê que eles também estão afim e querem trabalhar, eles recebem uma bolsa lá na escola. E para você foi fácil encontrar uma escolinha de balé para ela? Era acessível no bairro, tudo? Como é que foi? Sim, lá onde nós moramos, sim. Foi tranquilo, porque tem uma ONG, ela começou numa ONG, que tem esse projeto com crianças a partir do baby, igual a professora falou, a partir dos três anos. E foi bem tranquilo. Não tem meninos lá, até eles cobram bastante para os pais. Igual no meu caso, tem um caçulinha para colocar, mas os pais têm esse preconceito mesmo. Não colocam os meninos para fazerem o balé, só as meninas. E a Manuela se apaixonou, igual eu já comentei antes, com vocês mesmos. E foi engraçado que uma coisa que ele falou, ele começou pelo teatro e a Manu começou pelo balé e do balé ela foi para o teatro na escola. Então, uma coisa acabou unindo a outra. E a ONG oferece de forma gratuita as aulas? Tem uma pequena taxa para ajudar mesmo o trabalho com as crianças, né? Ah, que bom. Mas a Manu começou nessa ONG e hoje ela faz totalmente gratuito também lá na comunidade. Que bom ser acessível, né? Isso, lá muito fácil a gente já. E que bom que tem essa oportunidade, porque a gente sabe o quanto é importante praticar uma atividade física. E com o balé, Priscila, ela melhorou até na escola? Muito. Porque a gente sabe, né, que o balé tem essa coisa da concentração, da disciplina. Ela melhorou até na escola? Melhorou bastante, até o círculo de amizades dela na escola. Cresceu, porque a Manu sempre foi bastante tímida também. Não só em casa, como na escola. E depois de um tempinho fazendo o balé no início, aí ela começou a ter mais amiguinha, se soltar mais, se desnibir muito mais. O que você está achando de falar de você, Manu? Você está gostando de participar aqui do Papo de Mãe? Tô, tato. A Manu contou que ela assiste, né? Trouxe uma cartinha pra gente. A gente ficou muito emocionada, viu? A gente adorou, a gente adorou. E ó, você falou das suas fantasias nas apresentações de fim de ano. Quais que você já usou, que eu fiquei curiosa? Eu já apresentei da Bela e a Fera, mas só teve Bela e da Emília. Ai, gostoso. E daí você foi de Emília? Tinham várias Emílias? Sim, todo mundo era Emília. Ah, que graça, legal. E hoje, como é que é? Você, professor, né? Uma paixão que você tinha na adolescência e hoje você pode ensinar os seus alunos. Raul? Ai, é maravilhoso. É a oportunidade de você sentir que tudo que você aprendeu, você é capaz de transmitir. E eu falo que a gente aprende muito mais ensinando do que como aluno. Eu mudei. Com certeza, eu já dou aula há praticamente cinco anos, então, cada dia que você entrar na sala de aula, você descobre um jeito novo de ensinar, um jeito novo de aprender. Cada criança tem sua particularidade, é muito interessante isso e você cresce muito como ser humano, muito. E você tem alunos meninos? Infelizmente, eu não tenho. Já tive meninos, mas agora eu tenho só minhas menininhas. Vamos fazer uma campanha para mais meninos. Por favor, por favor. Até porque quando a gente vai assistir a espetáculos, precisa ter, né? Sim. Meninos. É verdade. Quem é que vai segurar as moças? A moça. Padê-dê. Padê-dê que chama? Padê-dê. A Tatiana Araújo, de Osasco, São Paulo, escreveu o seguinte no nosso Facebook. Minha filha Manuela faz balé desde os quatro anos. Atualmente, está com oito anos e ela ama. Vira uma paixão mesmo? Manu, Manuela. Só charar, hein? Vira. O que você pensa para o seu futuro, assim? Eu não quero ser professora, mas eu quero fazer várias apresentações também. Quer ser uma bailarina profissional? E é gostoso também fazer o balé, né? É uma forma da gente extravasar, né? As emoções, de relaxar. Não, e é impressionante, assim, como elas estavam falando da timidez. Muitas crianças, assim, com timidez, com outros pequenos, probleminhas, e que acabam se soltando, se entendendo dentro da dança, porque como a gente fala com o corpo, a gente se toca muito. Então, essa coisa do toque acaba transformando essas pessoas. E é, realmente, é surpreendente as coisas que a gente vê. E o que a gente vê é que nunca é tarde para começar também, né? Não, tem balé adulto. Ah, a gente vê agora, né? Vários adultos fazendo balé. A gente que nunca fez e começou, né? Bastante. É um prazer, né? Olha, no próximo bloco tem uma reportagem linda sobre balé para cegos. A gente já volta. O Papo de Mãe está de volta e o tema é balé. A gente já falou durante o programa sobre a importância da dança e, além de todos os benefícios, ela também promove a inclusão. É o que nós vamos ver na reportagem especial do Papo de Mãe. Aos 15 anos de idade, foi lançado o maior desafio da minha vida. Eu visitava o Instituto Padre Chico, junto com os meus pais, no qual eles eram voluntários. Tinha acabado de sair de uma aula de balé toda arrumada, né? Com coque. E uma das irmãs falou, Nossa, Fernanda, você tem uma postura tão bonita. Você não quer vir ensinar balé para as crianças cegas do Instituto? Porque elas têm uma postura muito arqueada. Eu falei, nossa, irmã, mas será que eu sou capaz, né? E foi aí que meus pais falaram as palavras mais sábias que eu ouvi na minha vida. Eles falaram, filha, nunca diga não para um desafio, pois são sempre dos desafios da vida que surgem os maiores aprendizados, os maiores ensinamentos que você vai ter na sua vida. E um dia você vai entender esse chamado. Aí eu falei, bom, irmã, diante disso, começa segunda-feira, né? E a hora que elas começaram a me tocar e me sentir, falaram, nossa, que bonito o seu cabelo, nossa, essa sainha. Eu achei aquilo tão bonito, era um mundo desconhecido para mim. E lá eu percebi que o balé ficou muito pequeno perto de tudo isso. A metodologia, ela é toda através do toque da percepção corporal. Então as alunas tocam o meu corpo, sentem o movimento e depois vão reproduzindo o próprio corpo. E aí, depois, a gente vai corrigindo, tocando as bailarinas, para que elas possam desenvolver a habilidade, para que o público veja a bela arte e não a deficiência. Às vezes eu demorava 40 minutos para ensinar um passo, mas eu não desistia e elas também não. E aí, conforme uma ia aprendendo, eu ia ensinando outra e a outra a outra. Então isso foi virando uma rede do bem. Quando você chega aqui, você vê aula de balé acontecendo. Você não vê uma deficiência, você vê uma aula de balé. O balé é como uma terapia mesmo, né? Acho que para a gente, assim. O balé, ele é difícil até hoje, né? Ter a leveza necessária no braço, tem que ter a força na perna, a força nas costas, no abdômen. Então é muito complexo, né? Então você juntar tudo isso é muito difícil. Numa sociedade que às vezes duvida das nossas capacidades, então eu acho que a gente, na arte, é o lugar que a gente encontra de poder fazer o nosso melhor sem que as pessoas estejam duvidando, né? Então com o balé a gente consegue dar o nosso melhor a cada dia e eu acho que isso traz uma disciplina para a vida, né? Aqui a gente tem alguns professores que são deficientes visuais, né? Quando eu me formei, isso em 2004, elas tinham percebido que eu tinha mais facilidade de ensinar as crianças e aí acabou que ela me convidou, eu aceitei. Foi uma oportunidade fantástica para mim de ser professora, de passar aquilo que eu aprendi e da forma como eu aprendi também. Muito especial. Dançar, ensinar, é muito prazeroso tudo isso, né? Se entregar de verdade como amor, para mim é muito especial. A gente acredita que a arte é capaz de transformar lágrimas em sorrisos. Aqui eles são protagonistas da sua própria história. Aqui eles são os artistas que sobem no palco, que são aplaudidos pela qualidade da bela arte, não pela deficiência. Elas aprendem na primeira aula que uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue, porque um dia elas irão brilhar como as estrelas. E eu sempre acreditei que elas brilhariam. Quando a gente acende a luz de quem está do nosso lado, a nossa chama fica mais forte. A nossa chama não se apaga de você acender a luz do outro. Então todos nós podemos acender a luz de alguém que vive na escuridão. E nem sempre quem vive na escuridão é quem não enxerga o mundo. E nem sempre quem vive na escuridão é quem não enxerga o mundo. E nem sempre quem vive na escuridão é quem não enxerga o mundo. E nem sempre quem vive na escuridão é quem não enxerga o mundo. E nem sempre quem vive na escuridão é quem não enxerga o mundo. Tem que dar oportunidade para as pessoas, né? E olha, eu vou ler agora um depoimento que chegou pelo nosso Facebook da Cris Moura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela disse o seguinte, ó. Minha filha fez balé e ajudou muito no TDAH. Ela aprendeu a controlar a ansiedade, a ter mais atenção e disciplina. Percebi muita melhor em seus comportamentos de desatenção, ansiedade, além de ajudar com os estalos que ela tinha nas articulações de origem não identificada pelos exames. Que bom, né? A gente vê, a gente falou aí da inclusão, como o balé pode ajudar nessas questões, nesses transtornos. A gente vê que o balé é indicado, né? É, é indicado e a gente tem bastante. Crianças com TDAH ou crianças que também muitas vezes têm síndrome do pânico, crianças com medo, crianças com outras coisas e que através da dança, do convívio, tudo isso já vai se amenizando um pouquinho. Lembrando que o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Você tem alunos, assim, com algum transtorno e que você já nota... Tem casos. Às vezes os professores conseguem se diagnosticar antes dos pais. A gente acaba conversando com os pais, olha, a gente viu uma questão na sala, porque na dança a gente fica muito exposto dentro da sala. Nosso físico, nossa mente, nossa alma fica completamente exposta. Então os professores têm essa sensibilidade de, olha, aconselho a passar... Até por um ortopedista, você consegue diagnosticar. É uma postura, é um pé, é uma coluna, até em questão de visão. Óculos, que já aconteceu comigo, de crianças que não estavam enxergando bem. Eu percebi, chamei a mãe e na escola não tinham conseguido. E desenvolve bastante a coordenação motora, né? O equilíbrio, você consegue fazer aquelas posições que tem que ficar na ponta do pé. Você tem bastante equilíbrio, Manu? Tenho. Eu treinei bastante, consegui ter equilíbrio. É, o balé tem isso, né? Tem que treinar bastante. Tem que... Dedicação. Gente, muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Foi uma delícia a nossa conversa. Parabéns a você, bailarina. A todos os bailarinos que estão aqui. Você quer deixar a rede social, Beatriz? Então, do Estúdio de Balé Cisne Negro, o Instagram é Estúdio Balé Cisne Negro. Lembrando que está de portas abertas com bolsa para os rapazes. Exatamente. E o Facebook é Estúdio de Balé Cisne Negro. Tá ótimo. Obrigada. E o seu? O meu Instagram pessoal e profissional, Raul G. Barbosa. Lá encontra meus vídeos, fotos, tudo mais. E Priscila, vamos divulgar então a ONG. Onde ela começou? Qual que é a ONG? Reviver Capão Redondo. Na Zona Sul de São Paulo. Na Zona Sul, exatamente. E hoje ela faz? Hoje ela faz no céu Capão Redondo. Que legal, que o céu também oferece balé. O céu também oferece o balé e outras atividades para as crianças. A todos os céus, né? Isso. E eu acho importante falar também que muitas mães levam as crianças, mas não pensando no profissional, igual a Manu fala que quer ser profissional. Lá leva assim, mais para a criança, no lúdico mesmo, para brincar, para se conhecer. Aí eu acho que é interessante a mãe conversar com a criança, se ela pensa em ser bailarina, porque isso desenvolve mais concentração e mais comprometimento da criança no balé. Fica a dica. Então, obrigada a todos. Foi uma delícia o nosso papo. Parabéns a todos, mãe de bailarina, bailarinos. E obrigada também ao Tarcísio, que ficou aqui, com massinha, fazendo desenho. Este é o Papo de Mãe. Balé, movimento e inclusão. Aqui nunca falta assunto. O programa que fala da criação dos nossos filhos desde a gravidez. Até a próxima. Tchau, tchau.